A sociedade já percebeu que é importante incentivar, da mesma forma, meninos e meninas quando o assunto é investigar o mundo ou cuidar da casa. Todo mundo sabe disso. Mas experimenta fazer uma busca no Google sobre brinquedos de meninas. Agora vamos fazer uma busca sobre brinquedos de meninos. Essas são minhas irmãs e eu, em algum dia comum em nossa casa, em Curitiba, no final dos anos 70. E aqui somos nós com os nossos pais, que sempre nos estimularam a sermos o que quiséssemos ser. E nos tornamos fisioterapeuta, engenheira química, publicitária. Eles nos diziam que precisávamos empreender desde cedo. Tínhamos que ser donas do nosso futuro. Que sorte a nossa! Mas dizem que é mais fácil olhar a história se a gente olha pelo retrovisor. Mesmo estimuladas dentro de casa, minha geração não olhava muito para o lado procurando referências femininas. Talvez porque elas não estivessem ali para nos estimular profissionalmente. Ou talvez porque as minhas referências eram homens. E por muitos anos as minhas atitudes tiveram que ser parecidas com as deles no mercado de trabalho. Demonstrar emoção, fraqueza. Misturar minha vida pessoal com a profissional, amadorismo. Não ter tempo para me dedicar 100% para o meu trabalho era um absurdo. Mulheres são maioria no Brasil, tem maior grau de instrução formal. 40% das famílias são chefiadas por mulheres. Quase a metade das pequenas empresas são abertas por mulheres. Mas quando olhamos o mercado de trabalho, esses números são diferentes. Tanto no mercado público quanto no privado. Menos de 3% dos CEOs das grandes empresas do Brasil são mulheres. E a pandemia do coronavírus afetou principalmente elas. E ainda diminuiu uma tendência de alta que tínhamos no mercado de trabalho. E se olharmos as mulheres com filhos? A maternidade parece estar sendo uma penalidade na carreira da mulher. Apenas 6 em cada 10 mulheres voltam ao mercado de trabalho após serem mães. Talvez por isso, 55% das empreendedoras mulheres e 75% dessas resolveram empreender após serem mães. Talvez sendo donas dos próprios negócios, elas possam conciliar o tempo entre cuidar das atividades escolares, levar ao médico, cuidar das compras pessoais da família. As mulheres gastam em média 9 horas semanais a mais do que o homem nos cuidados da casa. São elas que abrem mão dos happy hours depois da escola, depois do trabalho. São elas que abrem mão, talvez, do futebol, depois do horário de expediente. No final de um ano, são 3 meses de trabalho em tempo integral que as mulheres gastam nos cuidados com a família. Agora, vamos fazer um outro recorte. O mercado da tecnologia. 20% das cadeiras das universidades em áreas de ciência da computação são ocupadas por mulheres. Apenas 30% são pesquisadoras na área de ciência e matemática. 20% dos profissionais das áreas técnicas e empresas de tecnologia são mulheres. E 17% dos programadores do mundo inteiro são mulheres. 17%. E elas ganham, em média, 30% a menos do que eles no mercado de trabalho. Além das cadeiras das universidades nas áreas de STEM, a questão das mulheres no mercado de trabalho parece ser desincentivada desde a infância. Uma pesquisa da Microsoft revelou que as mulheres vão se desinteressando pela área de exatas à medida que crescem. Aos 11 anos, elas têm o mesmo interesse sobre ciência e matemática. Mas aos 15, elas começam a se desinteressar. Os motivos, conforme a pesquisa, são a falta de modelos femininos na área, a falta de confiança na equidade de gênero entre meninas e meninas para a área de exatas e a falta de contato com programação e cálculo antes da faculdade. Parece que a sociedade estimula o estereótipo que meninos são melhores para exatas e meninas são melhores para humanas. E por que esse recorte da mulher na tecnologia é importante? O mercado da tecnologia é o que deve gerar mais empregos nos próximos anos, quando os avanços da inteligência artificial, da robótica, vão fazer uma mudança muito grande no mercado de trabalho. Estima-se que mais de 350 mil vagas de emprego serão abertas até 2024. E o mercado prevê falta de profissional para ocupá-las. A inteligência artificial é uma tendência na maioria dos segmentos, onde o aprendizado, os insights das máquinas são fundamentais para a decisão dos negócios em todos os segmentos. Mas, se o aprendizado de máquina inicia com uma intervenção humana, como teremos equidade de gênero sem a presença das mulheres nesse segmento? A internet das coisas conecta objetos comuns, óculos de realidade virtual, roupas com sensores conectados transmitindo centenas de dados, os mais diversos, via internet. As questões de casas e até órgãos construídos a partir de uma impressora 3D, médicos virtuais, diagnósticos baseados em inteligências artificiais, são cada vez mais comuns nos centros médicos. E se falarmos sobre assistentes virtuais que organizam a nossa rotina, o nosso dia a dia, os insights e o aprendizado desses assistentes virtuais são superúteis na nossa rotina. A corrida da computação quântica é uma realidade e os supercomputadores estão aí. E o que as mulheres perdem nessa corrida? A gente pode falar sobre empregabilidade. Aquelas centenas de milhares de empregos que serão gerados não serão ocupados por mulheres, pois elas não estão se qualificando nas universidades para isso. Com o medo que as máquinas ocupem o lugar dos humanos, na verdade, a maioria dos empregos que ocupam mulheres em salários de média salarial baixa, como atendimento ao cliente, mercado administrativo, estão os que mais correm risco de sofrer automação. Mas existe uma sequela ainda maior se a gente falar sobre a falta de presença da mulher na tecnologia do que apenas a falta de empregabilidade. Em um dos exemplos superfamosos sobre a questão da discriminação algorítmica, foi-se percebido que o sistema de recrutamento via inteligência artificial da Amazon suprimia currículos femininos no processo seletivo. Eles foram ensinados que as mulheres não eram boas para a área. Num outro exemplo, numa outra pesquisa, se percebeu que as mulheres são menos impactadas por anúncios do Google por vagas de emprego de salários de remuneração alta. Mais um exemplo? Uma imagem, um homem numa cozinha comum, na frente do fogão, cozinhando, 80% das vezes o algoritmo colocou a tag mulher ao invés de homem para classificá-lo. E se falarmos das assistentes virtuais, que também são programadas, baseadas nessa nossa sociedade sexista? O comportamento tanto dos humanos com relação à máquina, quanto as respostas da máquina com relação ao humano, mostraram um comportamento servil e suscetível a abusos. Os assistentes virtuais, eles repetem padrões de submissão. Na verdade, a própria voz feminina de quase totalidade dessas assistentes virtuais, Alexa, Siri, Bia, Magalu, já reforçam esse estereótipo da mulher como cuidadora, assistente, objetificada. Não criar um viés algoritmo, algorítmico, é muito difícil. Porque, na verdade, ele repercute e repete os preconceitos estruturais da sociedade. Essa sociedade que segue sexista, racista, classista. E as empresas que estão programando as máquinas, que estão mudando comportamentos, produtos e serviços, estão discutindo essa equidade em seus meios? Os mais de 80% de homens programadores se dão conta desses vieses para corrigir esses erros, ou melhor, para produzir inteligência artificial e imagem computacional diferente do que temos visto hoje? Mudar essa lógica não é uma tarefa fácil. Mudar a lógica das novas gerações, principalmente. Olhando para elas, eu vejo um caminho promissor. Nós vemos casais jovens se preocupando em dividir melhor o tempo entre tarefas domésticas e o trabalho. Os meus dois filhos, tanto ele quanto ela, discutem abertamente esse tema na mesa de jantar. Mas nós precisamos mudar o mercado de trabalho, o mercado corporativo. Enquanto vemos produtos e serviços disruptivos mudando o comportamento e a sociedade, continuamos com os mesmos padrões conservadores na sociedade, nas universidades, no mercado de trabalho. Se continuarmos como estamos, levaremos séculos para conquistar a equidade. Temos que ser disruptivos. Temos que ser disruptivos em nossas casas, discutindo de verdade a divisão entre homens e mulheres nas atividades domésticas. Temos que ser disruptivos na criação dos nossos filhos, permitindo de verdade que as meninas sejam tão inventivas e investigativas quanto os meninos. Temos que ser disruptivos nas escolas, não permitindo que as meninas se desinteressem pela área de exatas. Nas universidades, criando ambientes diferentes, acolhedores para a presença das mulheres em cadeiras STEM. Temos que ser disruptivos no mercado de trabalho, discutindo a licença maternidade, discutindo a jornada de trabalho, discutindo a ascensão de carreira, sobre, claro, o ponto de vista de qualificação, de competência, mas também tomando em conta a diferença natural de comportamentos que fazem com que as mulheres deem prioridade para uma coisa e os homens para outra. Homens e mulheres serão afetados pela inteligência artificial, pela robótica, pela internet das coisas, pelo avanço do 5G. Mas o caso da equidade está na pauta dos CEOs das empresas. Porém, 60% das empresas não possuem políticas claras para a ascensão de carreira. Se eles estão com a caneta de contratações e de ascensão, eles precisam enxergar para mudar. Essas vieses inconscientes, essa falta de... essa presença de estereótipos, esses ambientes tóxicos das empresas de tecnologia se unem para causar, talvez, uma tempestade perfeita contra a equidade de gênero. A diversidade, e eu estou falando de gênero aqui, mas toda a diversidade poderá equilibrar esse mundo cada vez mais tecnológico. Poderá equilibrar a questão da vida pessoal e a vida profissional, que não está desassociada. Quando eu resolvi correr uma maratona, o meu aprendizado com a superação, com as regras, me fizeram ser uma líder melhor para o meu time. Assim como criar meus filhos na infância e acompanhá-los pela adolescência. As festas com os meus amigos são tão importantes quanto os happy hours com os meus colegas de trabalho. Tudo o que fizemos nos fazem chegar aqui. Somos a soma do que vivemos. Toda a nossa história nos faz alcançar o sucesso. E ainda valeria a gente discutir o que é sucesso. Mas isso vai ficar para um próximo assunto, para uma próxima conversa. Obrigada.